É o nosso time! Aí a pessoa vai estar ali, vai rolar, você tem que chegar chutando até fazer o gol. Essa é a minha vez de fazer o desafio. Um, dois, três e... Valendo! Valendo! 21 segundos! Ande! Está emifying! E aí, caralho, é difícil. Um minuto. Vai, 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 vai. Voltou. E 23 segundos. É isso. 1 minuto e 23 segundos. Galera, agora vai ser minha vez. Ah, vou tentar fazer um tempo bom. E conseguir ganhar Sérgio Cano. Então, partiu e vai ter 3 rodadas. Então, bora. Pessoal, agora é vez de Gabriel. E eu vou apertar aqui. 1, 2, 3 e vai. 10 minuto. 2 minuto na Venezuela. Vou precisar. 51 minuto. Blame. вот ele. 2 minuto na�guro. 2 minuto. Olho. Olho. 7 minuto. Um minuto! 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 Eu não vou deixar limpo de passar. Enrola daqui, ó. Dança, né? Já ouve que te siga, hein? Uma vez! Galera, agora vai ser meu... É... Agora vai ser minha vez, né? Na gincana. E vai mudar. Agora você vai ter que chutar. Acertou a travessão? Vai ter que encostar a mão no travessão. Depois de encostar naquela, vai... Aí vai rolar a bola. Você vai ter que chutar. Vai errar. Travessão, travessão e vai indo. Então, tomara que eu consiga fazer o... Consegui, né? Fazer um tempo bom. Que na primeira rodada eu não fiz. Agora eu vou conseguir fazer um tempo bom. Tá parecendo eu? Eu vou falar. Ih, fiz bosta. Vai! Pessoal, agora eu vou comentar o tempo de Gabriel. Um, dois, três e vai! Ganhou! Ganhou! Vai, mas... Vai! Vai, mas... Tem que ir! Vai, mas... Tem que ir! Tem que ir! Me gostou, cara. Para. É bom, pode fazer o seu. Ei. Essa boa parece quente. Goin! Um minuto e 15 segundos. Ai, foi! A minha espécie, ela deu um pouquinho. Um minuto e 15 segundos. Espera aí. E dá essa dada por favor. Pode ir? Um, na. Julio! Vai para o meu. Espera aí. Essa vai ser a última. Não, é fácil. Pode, já foi fácil. Está vindo? Espera aí. Eu conto. Aqui, 25, 25. Um, vai. Vai! Pessoal, agora vai ser a minha vez Aqui, galera Vamos conhecer aqui 3, 2, 1, já 1, já Daniel 50 1 minuto Vai, vai, vai Vai, 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 deixa a mão Um minuto e quarenta, pessoal Um minuto e quarenta e cinco Vai, vai Agora é me assis Pessoal, agora eu vou comentar o de Júlio de novo Um, dois, três e vai Um minuto e quarenta e cinco Ah velho, o que é isso, eu vou fazer o mesmo negócio Vai, vai Vai, vai, vai Não, por favor, mas eu tô arrumando muito, muito desmagar, tá? Não, por favor, você tá arrumando, gente, eu não sei, né? Nada, certo? Não, eu não sei o que eu vou fazer. Vai, vai, vai. Ó, você quer que eu vá na porta? Vai. Não, não pega a porta, vai. Só isso aqui, senhora. Vai. Eu tô falando, mano. Um minuto que já. Vai. Mano, eu não tô com a namorada. Vai. Nossa, daqui vai se mexer, assim, bora ver que eu vou conseguir fazer. Aí, pessoal, agora já vou iniciar, hein? Um, dois, três, e vai. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Eu sou assim, cara. Errou de novo. Um minuto. Um minuto. Tô zoando. Bate, vai, 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 vai. Um, dois, três, e vai. Um, dois, três. 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 E... E... Galera, agora o Lujão vai ficar lá na punição, ele fez 2 minutos e eu fiz 1 em 57, então ele me passou, então fez o tempo ruim e agora ele vai ficar lá no gol, tomar a punição, a gente vai estar nele, cada um vai estar, então bora para a punição. Eu vou ser o primeiro e vou tentar citar nele, porque é o negócio que eu vou fazer, vai, pessoal, agora é o meu vento, o pé é morrado. Então galera, esse foi o vídeo que eu vou fazer uma punição, se você gostou do vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, então esse foi, valeu, valeu, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho